Olá pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que você esteja super bem, ok? E se cuida e faz por merecer para que esteja bem mesmo. Hoje vamos trabalhar porcentagem, ok? Embutida em situações financeiras, que é juros simples. Bora lá então? Conceituar juros simples é o nosso objetivo e resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem e a sua aplicação, que é juros, dentro da matemática financeira, ok? Já sabemos que a porcentagem é um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores, a partir de uma fração cujo denominador é C. Então porcentagem é uma comparação, ok? Como fazemos uso da porcentagem nos cálculos que envolvem juros? Como fazemos isso? Sobre um capital de 5.500, incidirá uma taxa de 13% ao mês. Qual o valor do juros simples obtido nessas condições? Então repare que eu posso trabalhar com porcentagem e com os juros. E são situações diferenciadas que vão me conduzir a uma mesma resposta, a uma mesma solução. Então olha aqui, eu quero 13% de 5.500. Então eu posso fazer a aplicação direta da porcentagem. 13% de 5.500. Aí pra fazer a conta você retira os símbolos, né? Retira o símbolo e retira a palavrinha ali de. Então vai ficar 13 sobre 100 vezes 5.500. Então multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo ou então divide primeiro aqui a fração pra multiplicar como você quiser. Dá 715. E se eu preferir determinar o juros pela fórmula, j igual a CID. Então o que que acontece? Eu tenho 5.500, 13% ao mês, é um mês só. É sobre um capital, incidirá uma taxa de 13%. Acabou. Então o tempo é um só, ok? E aplicando aqui, nós temos 715 também. Então repare que nós podemos fazer das duas formas. E lembrando que aqui o juro está ao mês, então o tempo é um só, ok? Tem as duas formas de poder calcular. E juros simples? O regime de juros simples será quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor do capital e não sobre o valor anterior. O capital, o valor combinado no começo, tá? Sobre os juros gerados a cada período de tempo não incidirão novos juros, porque é só sobre o capital inicial. Então como é que a gente calcula? J igual a CIT. J é juro, C é capital, I é taxa, T é tempo. E no final eu tenho o montante. O montante é quando eu junto o capital e o juro, ok? Importante é anotar, registrar, decorar, gravar, ok? Agora uma observação bem importante. Os juros e o capital devem estar sempre na mesma unidade monetária. Sempre, gente. O que é uma unidade monetária? É a moeda base do sistema financeiro, tá bom? Então, por exemplo, no Brasil tem que estar tudo em real, tanto o capital quanto o juro. Se for, por exemplo, nos Estados Unidos tem que estar tudo em dólar. Se for França tem que estar tudo em euro. Então, mesma unidade. Ah, mas aqui no Brasil a gente não pode fazer uma conta em dólar? Claro que pode. Só que daí tanto o juro quanto o capital precisam estar na mesma unidade monetária. Daí você usa a unidade que você quiser, mas as duas tem que estar na mesma, tá bom? A taxa de juros geralmente é dada em porcentagem. Então devemos usá-la na forma decimal para os cálculos. Então a gente não usa lá o 13%, o número 13 na conta. A gente vai usar 13 sobre 100. Então nós vamos usar 0,13. Nós usamos o número decimal, tá bom? Bem importante. Outra observação importante é a unidade de medida, o tempo, tem que ser equivalente a I, a taxa. Ou seja, se uma estiver ao dia, a outra em dias. Se a taxa for ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se for ao ano, ano. Trimestre, trimestre, ok? Mesma unidade de tempo. Assim como a unidade monetária precisa estar na mesma, assim como a base do capital, né? Precisa estar na mesma unidade monetária, a taxa e o tempo também, ok? Tudo em dia, tudo ao mês, tudo em ano. Se não tiver, transforma daí. Precisa ter esse cuidado antes, tá bom? Exercício número 1. Vamos lá. Calcular os juros simples produzidos por 4 mil reais, aplicados a uma taxa de 450% ao ano, tá? Por isso que são números grandes daí. ao ano, durante 130 dias. Ao ano, 130 dias. Opa! Tem alguma coisa que precisa ser feita aqui. Como saber, um detalhe primeiro, se eu devo considerar um ano 360 dias, 365 ou no ano bs, 366? Como é que eu faço isso? Eu vou escolher qual eu quero? E vai ter que dar certo? Não, gente. Só pra entender. O ano comercial é um período que nós utilizamos o número 360. Então, pra efeito de conta, o ano comercial tem 360 dias. Assim como o mês tem 30. Embora alguns meses tenha 31, de repente outro mês tenha 28 ou 29, pra efeito de contas, nós uniformizamos o mês com 30 dias. Então, o ano você vai utilizar 360 dias, ok? Vou dar um tempinho pra você pensar e já volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E daí, que é o juro? Então agora a aplicação direta, J igual a CIT, capital inicial 4 mil, a taxa 0,0125, vezes o tempo que é 130 dias. Faz toda essa multiplicação, olha que número bonito que deu, 6.500, redondinho ali ó, então qual é o juro desse capital nessa taxa durante esse tempo? 6.000, 6.000, 6.000, ok? Legenda Adriana Zanotto Ou então, temperatura e tempo. Conforme o tempo passa, a temperatura varia. Um dia, no mês, no ano. Então, nós conseguimos transformar em gráficos, ok? E a ideia é a seguinte. 2 para você. 2. Duas taxas de juros se dizem equivalentes quando? Quando aplicadas em capitais iguais, ok? Produzem juros iguais e montantes iguais em tempos iguais. Então, tem que bater tudo, ok? Se eu tenho duas taxas de juros e elas são equivalentes, tem que bater todos os dados. Tem que bater, ok? Os números podem ser diferentes, mas no final, os valores tem que bater. Então, determine as taxas equivalentes na seguinte situação. Então, taxa equivalente. Vamos dar uma parada aqui para a gente pensar. Um capital de 2.400 reais foi investido a juros simples pelo prazo de 3 anos e produziu um montante de 4.552 reais. Então, aqui eu tenho o capital inicial, tenho o tempo e tenho o montante, ok? Ele pergunta. A que taxa anual esteve aplicado esse capital? A que taxa anual? Qual é a taxa mensal equivalente nesse caso? Taxa mensal equivalente, ou seja, uma taxa que tanto faz se eu fizer a conta com a taxa mensal ou com a taxa anual, vai produzir os mesmos valores. Consegue pensar aí? Claro que consegue, né? Anota, tira os dados do problema, foca primeiro na primeira pergunta. A que taxa anual esteve aplicado esse capital? Porque o tempo já está em ano. Então, ele quer que você determine a taxa. Depois, você vai procurar a taxa equivalente em mês. Vou dar um tempinho para você pensar aí, tá? Já volto. Tchau. 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 Conseguiu registrar alguma coisa? Conseguiu pensar? A gente começa a resolução, a resolução do exercício, registrando e anotando. Então, vamos lá. Vamos tirar os dados do problema. Calculando a taxa anual. Então, quais são as informações que ele me deu? Ele me deu montante, me deu capital inicial e me deu tempo. Então, eu posso ou juntar na mesma fórmula, ou com a fórmula do montante, montante igual capital mais juro. Tenho capital, tenho montante e eu consigo determinar o juro. E dê o uso J igual a CIT. Dá na mesma, só que aqui as duas fórmulas estão juntas, estão entrelaçadas. Então, é a mesma coisa. Tá bom? Então, ele me deu montante, tenho capital, 1 mais a taxa que eu não sei, não tenho, vezes o tempo que é 3. Ok? Chamei de taxa 1. Então, fazendo as contas aqui, primeiro você aplica a distributiva. Então, 2.400 vezes 1, 2.400 vezes 3, I. Aí, uma equação no primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Nós chegamos a uma taxa de 0,3. Se o tempo é ano, a taxa também é ao ano. Então, 0,3 ao ano. Repare que não é porcentagem. Para que a gente transforme em porcentagem, precisa multiplicar por 100. Ok? Então, essa é a taxa anual na forma numérica. Se quiser porcentagem, multiplica por 100. E a taxa de juro mensal? Então, lá vai. A taxa de juro mensal, eu preciso usar o tempo em meses. Ok? Então, 3 anos são 36 meses. Fazendo a conta novamente, temos que a taxa 2, que é ao mês, 0,02 ao mês. Ok? Então, portanto, essas duas taxas são equivalentes, porque produziram os mesmos valores. Ok? Beleza! O que vimos nesta aula? Cálculo de juros simples, em situações problema, definição de montante. E repare que podemos juntar a fórmula do montante com a fórmula do capital numa mesma, ou aplicar uma, aplicar outra. Dá na mesma, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!